oi gente tudo bem é uma e meia tá só lindo aqui na flórida e agora é uma mãe estamos aqui na loja que ela vai te mostrar que se chama sam's club não sei está vendo aqui não peraí sam's club e esse loja aqui é bastante grande tem bastantes coisas para comprar a lá minha mãe ela então vamos aqui no samos mostrar algumas coisas para você e vou comprar uma coisa que eu preciso que todo dia que eu preciso eu não sei se alguma coisa né a gente vai entrar lá você não vai gravar olha a entrada gente aqui onde eles vendem coisas de eletrônicos bastante coisa olha esse relógio lindo olha esse relógio aqui ó gente deixa eu ver se eu consigo com minhas unhas grandonas eu não consigo apertar nada esse relógio é 69 dólares chega perto lá gente toca música toca música de natal que lindo esse relógio da seiko seiko olha que bonitinho está tocando música de natal ele sempre traz toda vez que é natal gente todo ano o o o o ano passado estava sendo a mãe agora tá 60 e nada no começo desse ano foi agora já baixou no começo desse ano não não tem um mês não tem um mês atrás nos dois um mês atrás agora já baixou tava 99 agora 79 agora acho 20 dólares olha bolo de fubá gente mas não é nada igual como da minha mãe esse bolo de fubá faz três dólar minha mãe faz um bolo de fubá gostoso você já mostrou pra eles como você faz o bolo de fubá agora vamos lá pra ver aquela máquina de café ali gabriela essa máquina de café aquela que faz é bem 24 coisas de café aquelas que você faz só um copo de cada vez e quem que quem quer uma perca já vou lá uma panela elétrica de pressão essa é igual a minha nossa tem muita promoção quando vem chega perto de natal ó essa é de pressão elétrica ela é setenta por cento mais rápida do que a comum e ela está oitenta e nove dólares noventa e oito noventa dólares mas eu paguei a minha no black friday o ano passado eu paguei nela 45 dólares não lá no home depo a minha ano passado no black friday eu paguei 45 dólares igualzinho essa isso aqui o que que é também essa também é elétrica também de fazer arroz faz tudo também esse é sessenta e nove dólares esse é sessenta e nove é esse é oitenta dólares essa também é ela faz oito coisas também de pressão eu já mostrei essa parte aqui pra vocês outro dia a gabi lá ó da tal de da tchauzinha aí gabi então gente hoje sexta-feira o que é o que que é isso automático a é para trancar é é um tipo de um alarme né a o que que é isso aí na frente tocar música das antigas aquelas vitrola a aquele disco grande né troca vitrola olha ainda aí a fala vitrola a lá fala mostra lá de pertinho vitrola aí ó vitrola olha que lindo gente o antoni tem um também tem de disco mostra embaixo tem ox olha gente olha lá vitrola embaixo acho que você guarda suas coisas chique aquele ali também é ele tem tudo assim desde e aí e aí que que tem aí é muita coisa gente muitos eletrônicos para ver e aí e aí desse pra ele aí, ó. Um heavy duty, ó. Esse aí, ó. Pra trabalhar. Esse aqui, ó. Que ele quer, né? Tá barato esse aqui. 140 dólares. Vamos mostrar lá as coisas de Natal. Quero ver as coisas de Natal. Eu tenho essa mochila. Essa loja é enorme. Enorme. Não dá pra me gravar tudo num dia só. Não dá. Então, eu vou gravar aqui um pouco. Vou mostrar pra vocês. Olha aquela geladeira lá, gente. Geladeira aqui. Aquela de eletrônio. Essa é da Samsung. Eu, particularmente, não gosto desse freezer. Pra mim, é muito pequeno. Ela custa, olha lá, 2.899 dólares. O freezer embaixo é muito pequeno. Eu não gosto. E nem faz... Ah, não. Faz gelo aqui. Onde que faz gelo? Faz gelo ali, ó. Ali faz gelo, ó. Particularmente... Eu não gosto. Do freezer embaixo. Bom, se me derem uma assim... Uma assim... Eu aceito. Mas se for pra me comprar, não. Compro outra. Hi. Good. Deixa eu ver se aqui tem um computador que eu tô querendo comprar. Aqui não tem um computador que eu tô querendo comprar. Vai que já até acabou. Ah, tem esse branquinho de 200... Ah, não. Esse não é. Esse é o Chromebook. Ele é um computador, mas não é o que eu quero. E o que eu quero não tem aqui. Só no outro Sums, lá de Fort Myers. Você não tem aquele computador azul que não tem aquele computador azul. Que foi 219 dólares. Eu vi no outro Sums. Em Fort Myers. Eu não vi ele aqui. 219 dólares. Não, Eu não acredito. Não? Ok. Eu tenho que ir para lá. É tudo bem. Não sei para onde Gabriela foi. Gabriela. Oh, Gabriela. Deixa eu caçar essa Gabriela aqui. Meu Deus do céu. Olha essa árvore de Natal. Essa árvorezinha. Árvore de Natal. Onde você estava? Vamos lá ver as coisas de Natal. Então vai, passa para frente. Você quer tudo, amiga? Tudo você quer? Eu quero isso. Ah, mostra aqui, Gabriela, os pijaminhos de criança. Mostra os pijaminhos de criança. Esse aqui vermelhinho, de cá, ó. De cá, esse. De Natal. Sete dólares, gente. Por que me dizem isso? Porque é quente demais. Ah, não. Tem uns dias de frio. Com o pezinho. Mostra o pezinho. Está nevando. Está nevando? Olha lá. Olha o pezinho. Que bonitinho, gente. Esse chama-se Santa's Help. O ajudante do Santa Claus. Sete dólares esse pijaminha. É, do Papai Noel. Vai, Gabi. Vamos lá ver as coisas de Natal. Vamos lá. Onde que estão as coisas de Natal? Aqui não tem o computador que eu quero comprar. Só lá no outro Sam's. Eu não posso vir porque eu vou mudar para o seu carro. Esse ainda é de criança, né, Gabriela? Não. Lá tem um de adulto. Esse é 13 dólares esse suéter. Aqui adulto de Deus. Já é de 18. Olha essa bota aqui, ó. 10 dólares essa bota. Essa bota de... Olha, Gabi. Gente, 9,81. 9 dólares e 81 centavos essa bota. Olha. Aí eu não acho fena, acho bonitinha. Veludinha. Olha, gente. Olha o meu tamanho. Essa bota tá 4 dólares. Nossa. Tá 4 dólares essa bota, ó. Check it out. Qual que é o tamanho? Dá não ser. Nossa, achei essa bota aqui o máximo. É que o meu pé é alto. O peito do meu pé alto não entra. Olha aquele jipe lá, ó. Não quero bota. Olha esse jipe aqui, ó. Pois é, 249 dólares. Ele anda, ele vai... Ele vai pra frente, ele vai pra trás e anda 5 milhas por hora. pras crianças. Essa moto também. Isso que é só pra criança? Ah, Eu acho que sim. Talvez não, não realmente. Vamos lá olhar as coisas do Natal. Já tem 14 minutos. É que é só de criança. Vai ser pra casinha de boneca, gente. Vai ser pra casinha de boneca pra quem tem crianças, meninas. Eu ficava doida com uma dessas, né? Yes. Tanto que eu. Vamos lá. Tá do lado de cá, árvore de Natal. Olha que legal. O que é que faz? caro isso aí? Seja lá que for. Olha lá, gente. Tudo pra enfeitar o quintal. Olha. Hã? Esse é pro quintal. Olha o snowman. Nossa, a árvore de Natal fininha. Olha. 129 dólares. Ah, essa é feia. Não gostei não. Muito fininha. No ano passado a gente comprou de verdade. Essa é mais gordinha, mais bonitinha é essa. Essa é 199. A nossa era desse tamanho. De verdade. Essa aí é maior ainda. A minha magrinha, como ela é rica, ela tem mais grande que ela. Ah, ela tem desse tamanho. É o mais grande. Não, essa é maior que é. Não. Mais alta. A dela é feia ou ela é de verdade? 289. Essa é de nove pés. Essa aqui é de quantos pés? 12. 12 pés, 395 dólares. Minha magrinha é mais gordo e mais alto. Leva muito tempo pra decorar. Depois pra tirar, nossa. Ela enviou alguém pra decorar. Deixa. Tem dinheiro foda. Ai, ai. Entra aí nessa outra ai, tem coisa de Natal olha aí. Olha lá. Olha que legal. Olha lá aquelas casinhas ali em cima. Tô de pendurar lá fora, ó. Tô de pendurar na árvore no seu quintal. É, de pendurar na árvore. Vem três. Olha aqui. Nossa, eu tô aqui no chão. Também, na árvore, no chão, olha lá. Na árvore, no chão. Olha esse luzinho agora. Uhum. Ai, luzinho que nós temos muito. quarenta, quarenta, Esse aqui, aqui vem o quarento. Quarenta. Olha lá o presépio. Aí, olha que lindo esse presépio. Olha esse presépio que lindo. Esse tá lindo. E aqui são aqueles chocolates que eu vi lá. Aqueles chocolates. Essas são umas caixinhas. Com chocolates. Olha aquela caixona aí com chocolates. Olha os chocolates aí. Você fica na frente, eu fico gravando só você, suas costas. Biscoito. Biscoito, gente. Essa caixa linda, hein? Dez dólares essa caixa. Tastes the season significa... O que que significa? Isso aí. Olha aqueles biscoitos lá, Gabriela, aquelas latas lá. Olha essa bolsinha de pipoca. Ah, é. Tem pipocas de tudo quanto é jeito, gente. Pipocas de tudo quanto é jeito. Olha essa sacola. Essa sacola de pipoca. Olha, gente. acho que quem falou que gosta de pipoca é a Cíntia. Esse foi a Cíntia ou a Wanda. Olha aí, gente. Tudo quanto é jeito de pipoca. Watch out. Pipoca com cheddar. Olha aqui, ó. Cheddar. Cheddar cheese. Cheddar cheese. Yeah, for real. Bonitinha nessas latinhas. Eu gostei mais dessa latinha. Cadê? Au, au. Hi. Au, au, au. Esse cachorro entra na loja, ó. Não sei como é que eles deixaram entrar. Hum. Olha essa latona de biscoito. gente, isso aqui tem pimenta. Pimenta não, menina. É menta. Purple mint. Pimenta. Purple mint. De hortelã. Menta, menta. Olha, gente, isso aqui é salsicha, queijo, pimenta. Esse é tiragosto. Deixa eu mostrar a foto. É tudo que tem, ó. Queijo, tira a gosto. Honey mustard. Gente, não sei explicar para vocês. Vamos lá buscar agora o que eu preciso do alho. Quero mostrar para... Não. Quero mostrar aquele sacola de alho que eu gosto. Vamos nessa aqui. Ah, não. E é brinquedo. Olha aqui. Gingerbread. Ah, casinha de biscoito de ginger. Eu faço todo nome, gente. Todo nome. Aham. Eu jogo fora que eu não compro. Esses são mais chocolates? caixas de chocolate? Deixa eu ver. Olha mesmo. É assim, mãe. Está vendo? É bombom. Ah, é um baú. Espera aí. Deixa eu mostrar. Ai, que gracinha esse baú. Ele é assim, ó. Espera, deixa eu mostrar. É um baúzinho. Deixa eu ver. Ah, é mesmo. Deixa eu ver. É só bombom. Tem o de de menta. Essas coisas só chegam na época do Natal. Tem o de gingerbread, milk chocolate, truffles. Aham. São as trufas. Trufas. Hum, que gracinha. Para quem gosta de chocolate. Aham. Esse é para tomar chocolate. São os mugs. São os mugs. Olha essa sacola aí, Gabriela. Olha essa sacola. Mostra tudo que tem nessa sacola. Não, tira e põe aqui. Vira para mim. É pesado. Olha essa sacola. Parece uma sacola de piquenique. Tem até azeitona. É o hummus. É um negócio que uma pasta. Eu esqueci como é que fala em português. Tem chocolate branco. Tem mostarda com mel. mostarda com mel. Peanuts. Amendoim. Tem aqueles biscoitinhos. Isso aqui é chocolate. azeitona. Tem os biscoitinhos de sal lá. Olha o pretzels. Tudo que está lá dentro está aqui no sacote. Espera aí, deixa eu mostrar. Olha. Tem pretzels, chocolate, tem caramelo de doce. Tudo que está dentro dessa sacola está aqui dentro. E isso tudo custa? Olha o basquete lindo. Olha essa cestinha, coisa linda. Cestona, né? Quanto custa isso aí? Quanto custa isso aí? Olha ali, ó. Ó, Gabriela, olha pra mim. Olha pra mim, Gabi. Ali, ó, do lá lá. 39. 40 dólares custa esse brinquedo, esse gift, esse presente. E tem mais outros pequenos. Muita coisa, gente. É muita coisa, muita coisa mesmo. Essas coisas só vem mesmo na época do Natal. E é chocolate, biscoito, uma torre, uma torre com várias caixinhas. Deixa eu mostrar. Isso aqui é uma torre com várias caixinhas e vem tudo isso aí também dentro. Olha. preços coberta com chocolate. Muita coisa. Hã? Você mostrou que é a geladeira para eles? Mostrei. Gostei, não. Não gosto do frizz assim embaixo, não. Acho muito... Eu acho que não é muito prático, não. aqui tem os perfumes também. Vamos mostrar os perfumes. Espera aí. Aqui são os perfumes trancados, que são os perfumes mais caros. Olha. Agora estou procurando. Versace. Tem Versace, tem água de gia, é o de perfume. Quanto é que custa aí? De 50 dólares, 60 dólares, olha, o Viva La Juice, 54 dólares, da Clinique. Dulce Gabana, Michael Kors. Dulce Gabana. Dulce. Eu não estou em canais? Você está. E aqui está a moça que trabalha de trás das joias e do perfume. Olha. Não eles falam nada sobre mim. Não, ela está vlogando. Oh, eu não quero ir com ela. Muito tarde. Eternity. É free commercial for Sims. Eu gosto desse perfume aqui, ó. Eu for you, da Calvin Klein. Adoro esse perfume. Olha, Raffaella Romance é muito gostoso também. Michael course. Não, eu só comecei. Eu só comecei. tem que ter pelo menos 1000 para que elas possa parar de pagar para mim. Ah? Aqui vamos, aqui vamos Ok, dê oi Aqui vai para o Brasil Agora vamos lá, Gabi Ah, do lado de lá era o de homem de mulher e aqui é de homem Olha o polo original Dá pra ver o preço 64 dólares 59 dólares Olha o Dutch Cabana Olha o Chrome Olha o Armandie Cold Também é uma delícia Olha o Diesel Diesel Dá 44 45 dólares Eu não sei qual perfume que está aí na moda Eternity nunca cai de moda Está 40 dólares Aí eu não Relógio Relógio Eu nem uso Porque Vamos lá ver, Gabriela Já tem 28 minutos Eu quero mostrar o Agora o que eu vou comprar Vem Gabi Brela Vou pegar o papel gênico Acho que está aqui Olha para cima Não sei se está aqui ou está do lado de lá Acho que está do lado de lá Aqui é arroz Cooking oil Bacon spice É, vamos para lá Vai Gente, vem duas jarras de maionese Por 6,88 Mostra aqui, Gabi Em dólares, gente Eu não sei Porque eu não sei Quanto é que está o dólares Mas olha que barato Duas jarras grandes Ela é de um quarto Vira de ladinho Ela é bem gordinha Olha Vira aí embaixo Deixa eu mostrar aí embaixo Está vendo? Duas jarras dessas Por 6,88 Da Helmans Para quem usa bastante Para fazer as receitas Então olha Está barato Eu quase que não uso Então não vou comprar duas Para mim é muito Poderia comprar Para dividir com alguém Ele ficava com uma jarra Dava para outra pessoa É outra jarra Porque uma jarra Para mim é muito Muito, muito, muito Muito barato aqui, gente Você quer comprar Atuna, Gabriela? Atum? Para comer assim Que você gosta Tem que comprar uma Que está em água Deixa eu ver Chanclai Deixa eu ver Aquela é melhor É um dólar mais Mas é menos Olha Essa aqui vem quantas latas? 2, 4, 6 Aqui vem 12 latas Por 10,98 Agora esse daí é melhor Mas também vem menos Mas é que está bom também Vem menos O que é esse? O Jerry faz macarrão Para fazer macarray Vocês já escutaram de macchis? Macchis aqui nos Estados Unidos É uma comida tradicional Então esse aqui Vem macarrão com queijo Com caixinha assim Buzinha assim E você só coloca água na linha Daí pode comer macarray Daí cozinha assim Em dois minutos E coloca o pó que vira queijo E tá pronto Muito gostoso Mas é muito Quinto Tornou muito bom Mas as comidas É a comida Original Que eles estão comendo Que eles comem Olha uma Salmon 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 Ham Olha 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 Gente Miojo Esse carro É 7 dólares E vem bastante Vem quantos miojos Aí dentro 48 pacotes 48 pacotes De miojo Por 7,98 Tá tomando Meu café É com esse aí Que emagrece Conhecer Eu emagreci 12 libras Tomando só Essa sopa É só o bra Eu quero comprar Angel Não E quantos pacotes Vem aqui De Penny Olha gente Peraí Deixa eu mostrar Ai Peraí Vem aqui Esse é o Penny Vou comprar ele Que eu gosto dele De fazer Olha a Gabriela Trouxe a água dela Gente A garrafinha Pequenininha Tá tomando água Eu vou tentar Tomar tudo isso Em um dia Não golimba Ah pois é Mas se você não Colocou a minha água Na geladeira Agora abre Tá tomando água Obrigado.